Eu tenho andado tão sozinha ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal, uma janela para ver O sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas me retraia olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer tem um quintal e uma janela Eu vou adorar em cada rosto Eu vou adorar em cada rosto Obrigado.